Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, estão me pedindo muito a resenha desse produto, muito. Eu só não trouxe a resenha dele antes, porque eu queria testar ele de várias formas diferentes pra contar tudo aqui pra vocês. E eu finalmente terminei de testar esse produto e finalmente vim mostrar pra vocês e falar um pouco mais sobre o gel de day after da linha Tô de Caixa da Sala Online. Sim gente, os nossos problemas com day after acabaram. Eu já falei 300 vezes no canal que eu odeio spray revitalizante para o dia seguinte. Sabe aquele negócio que toda marca vende? Que você espirra no cabelo, ativa o caixa. Gente, esquece, isso no meu cabelo não funciona nunca. E aí quando eu vi que lançaram esse produto aqui, que é um gel para day after, eu fiquei apaixonada por ele, fiquei louca por ele. E assim que eu encontrei ele pra comprar, eu já logo adquiri e tô testando ele de várias maneiras e hoje eu vim contar pra vocês as maneiras que eu mais gostei de usar esse produto, porque sim, ele é multifuncional. Apesar de estar indicado para ser usado apenas para day after, eu encontrei vários usos interessantes pra esse produto. Mas bom, vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre ele, ok? Essa linha Tô de Caixa da Sala Online, ela tem indicação aqui embaixo, o tipo de caixa que é indicado cada produto. E se você não sabe qual é o teu tipo de caixa, também tem aqui do lado um desenho mostrando as curvaturas. Mas, no caso deste gel de day after, ele é indicado para todos os tipos de caixa, tá? Então quem tem cabelo ondulado, como o meu, pode usar, quem tem cabelo caixado também, quem tem cabelo crespo também. Ele é um gel e tem essa coloração verde sapinho aqui, mas que tipo, some no cabelo. Quanto à composição dele, ele tem óleo de abacate, tem óleo de buriti e de panthenol. E além disso, ele é liberadíssimo pra quem faz no e low pool. Gente, eu tô falando que isso é o produto da vida. Ó, gente, como vocês podem ver aí na câmera, ele é um gel e ele é bem fluidinho. Então quando você aplica ele no cabelo, o cabelo já absorve ele imediatamente. Um pouquinho aqui na pontinha do cabelo, porque não pode desperdiçar, né, Brasil? Produto bom, a gente não desperdiça. Aí qual que é o objetivo deste produto? Ele serve para revitalizar os seus caixos no dia seguinte, sem você precisar usar spray, sem precisar usar água, simplesmente utilizando este produto. Então, o primeiro uso dele é na revitalização dos caixos no dia seguinte. No caso do meu cabelo, que é ondulado, a melhor maneira de usar este produto é pegar caixo a caixo e aí aplicar o produto no caixo todo, tá? E não precisa de uma quantidade grande de produto, como vocês estão vendo aí no vídeo. Eu usei muito pouquinho pra cada caixo. E aí eu vou passando no caixo todo pra juntar os fiozinhos que estão fora do lugar. Esse produto funciona muito bem pra isso. E ele meio que substitui a técnica de revitalização que eu ensinei no vídeo da semana passada. Se você não viu, vai estar brincado aqui em cima. Então assim, day after com este produto é vida. Agora vamos para as outras maneiras de usar este produto que eu testei, que também as minhas leitores me falaram para testar. E hoje eu vim mostrar pra vocês. Depois de usá-lo pra revitalização no dia seguinte, a minha segunda maneira preferida é utilizar este produto depois do creme de pentear. Você pode aplicar o creme de pentear primeiro, depois pega o gel de day after e aplica por cima do creme de pentear e aí ativa os cachos. Ou você pode fazer como eu tenho feito ultimamente, que é mais prático. Que é tipo assim, depois de aplicar o creme de pentear no cabelo todo, pega um pouquinho do gel de day after, passa assim na mão e aí vai passando e penteando por cima de todo o cabelo e depois ativa os cachos. As duas maneiras, tanto faz. Tem um resultado semelhante. Eu faço desse jeito assim, tipo, passando meio no geral, porque é mais rápido. Qual que é a grande vantagem de fazer isto no seu cabelo? Os cachos duram mais. E além de durarem mais, eles ficam mais hidratados ainda. Então assim, testem no cabelo de vocês e depois me contem. Mas no meu cabelo, eu achei que o resultado ficou muito legal. Tipo, eu achei que diminuiu o frizz, sabe? Achei que segurou mais tempo os fiozinhos, principalmente agora que eu tô tendo, tipo, muito baby hair, muito cabelinho nascendo e tal, que eles ficavam, tipo, o gel de day after ajuda a segurar esses cabelinhos rebeldes, assim, o frizz, por mais tempo, quando eu passo ele por cima do creme de pentear. A terceira maneira que eu gosto de usar este gel de day after é misturando ele com o creme de pentear na sua mão. E aí você aplica os dois juntos ao mesmo tempo. Então eu coloco um pouquinho do creme de pentear na mão, depois eu pego o gel de day after, coloco um pouquinho em cima deste creme, misturo os dois ao mesmo tempo na mão e vou aplicando essa mistura no cabelo todo e depois ativo os cachos. Isso eu indico principalmente se o seu cabelo estiver muito ressecado. Porque assim, este produto, como ele tem dois tipos de óleo, que é o de abacate, o de buriti e o de panthenol, ele é muito hidratante. Então isso ajuda nos dias que o seu cabelo tá, tipo, super ressecado, sabe? Então eu gosto de fazer essa mistura do creme de pentear com o gel de day after nos dias que o meu cabelo tá muito seco e tá precisando de uma hidratação a mais. Mas também gostei desta maneira, estou usando bastante agora na época do verão que o cabelo tá meio ressecadinho, sabe? E a última maneira, gente, que eu amei! Quem aí tem dificuldade na hora de dormir com o cabelo e acorda com ele no dia seguinte todo errado, com os cachos, principalmente de trás, tudo amassado? Eu! Na hora de dormir, eu sempre pego o meu cabelo e jogo ele todo pra cima. Mas, trajei, né gente? A pessoa vai virando pro lado, vai virando pro outro aí o cabelo vai ficando, tipo, uhuuu! Então o que eu tô fazendo? Antes de dormir, eu pego, tipo, uma quantidade boa do gel de day after e coloco na mão e aí eu passo, não precisa passar cacho por cacho, tá? Eu passo, tipo, tudo na região aqui de trás e só depois de aplicar nessa região, eu durmo. Obviamente, eu estou fazendo isso na região de trás do meu cabelo, né? Da parte aqui de trás da cabeça porque é a região que os meus cachos acordam mais amassados. Mas, se no teu caso for a parte da frente, do lado, de trás, de tudo, pode passar onde você quiser. Aí, Brasil, o que foi o bom de fazer isso? Isso vai ajudar a hidratar mais o seu cabelo, essa região que fica mais ressecada do seu cabelo, que vai sendo amassada e tal, durante a noite e no dia seguinte o cacho acorda menos amassado. É uma coisa muito louca, gente. E aí, gente, mais um ponto importante que eu tenho pra falar deste gel. É, eu testei ele de vários jeitos e várias vezes. E, gente, ele rende muito. Então, assim, realmente o produto vale a pena. Eu achei ele pra comprar por R$8,90, se eu não me engano. Mas eu tô vendo ele sendo vendido, assim, por um preço máximo, máximo de R$12,00. Então, produto super barato. Eu acho que se você tem o cabelo caixado, crespo ou ondulado, como o meu, é um produto super essencial pra você ter na sua coleção. Porque ele é multifunções, gente. E day after, principalmente, day after no nosso cabelo é muito chato de fazer. E surgir um produto específico pra isso, que ajuda a gente a revitalizar os cachos no day after. E, além de tudo, ser liberado para no e low pool. Gente, muito amor. Me beijo. Então, esta foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês testarem os jeitos de usar que eu mostrei aqui no vídeo, não esqueçam de me contar aqui embaixo nos comentários. E se você também testou de um jeito novo, que funcionou no seu cabelo e tal, também conta aqui nos comentários. Vamos compartilhar informações. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Sempre tem muito vídeo de resenha, muito vídeo de dica, principalmente pra cabelos cacheados. E eu tenho certeza que você vai gostar. Se você curtiu também, não esquece de me dar um joinha. E eu espero muito que vocês tenham curtido, de verdade. Gravei com todo carinho pra vocês. E é isso então, meus amores. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.